Em cima das famílias do município de São Manuel, do município de Botucatu, derramar a água abençoada e não importa a tua religião, porque nós estamos juntos com o mesmo Deus, pedindo essa proteção e essa força para fazer tudo o que tiver no nosso alcance, tudo o que for responsabilidade nossa, mas também confiando na presença de Deus nesse momento que nos desafia. Amém. Amém.